Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? O nosso vídeo de hoje é sobre como manter o casamento sempre aceso, né? Como manter esse relacionamento aceso igual era no namoro de vocês. Antes de nós começarmos esse vídeo, eu vou pedir pra você que ainda não é inscrito no canal, pra que você se inscreva. Clique aqui abaixo no sininho pra que você receba as notificações dos novos vídeos. E claro, se você gostar desse vídeo, curta e compartilhe com mais pessoas. Vamos ao nosso tema de hoje? E aí, né? Qual é o segredo pra manter o casamento aceso, o casamento renovado? O que a gente tem que fazer pra ter aí um casamento igual na época do namoro? Vamos lá! Primeiro de tudo, eu sempre vejo alguns casais reclamando, né? Que depois que casa as coisas mudam e às vezes muda pra pior e acaba, né? Reclamando que já não é mais a mesma coisa, já não tem o mesmo amor, já não tem o mesmo carinho, já não tem mais aquela admiração. E o que a gente tem que pensar? E eu sempre falo isso para os casais que vêm até mim. Primeiro, quando a gente namora, a gente tá naquele processo da conquista, aquele processo de querer agradar o outro. E o que acontece quando a gente casa? Meio que a gente se acomoda, a gente não tem mais aquela preocupação de conquistar, de agradar e por conta disso, acaba que fica diferente, né? E como que a gente pode manter, né? As mesmas coisas no casamento pra que tenha um casamento aí fortalecido, pra que tenha um casamento aceso, né? Como a gente costuma dizer. Primeiro, olhe para o seu namoro. O que que você fazia no seu namoro que você deixou de fazer? Então, vamos lá, né? Pra questão das tecnologias. Muitas vezes você já começava um dia com um bom dia, mandava uma mensagem de texto, um WhatsApp, mandava um e-mail pras pessoas que são um pouquinho mais velhas. Como que você fazia quando você tava namorando? Você tinha a preocupação de começar o dia dando um bom dia pra aquela pessoa, dando um... desejando coisas boas pra aquele dia. E o que que acontece? Geralmente, quando casa, isso cai na rotina. E o que que acontece? Muitas das vezes você já acorda estressada, ou você já acorda cansada, ou você já acorda correndo porque tá atrasada. E aí você nem olha pra pessoa que tá do seu lado, você nem dá aquele bom dia, você nem agradece, você nem fala coisas bonitas, porque você já tá no automático, né? Daquele dia a dia, daquela correria. Então, esse é o primeiro ponto. A gente precisa olhar pro namoro e entender o que que a gente fazia que hoje eu não tô fazendo mais. O que que eu posso pegar lá do meu namoro e trazer pro meu casamento? Outra coisa bem interessante são as datas comemorativas. Eu sei que pra muitas pessoas pode parecer besteira, pode parecer desnecessário, ou muitas pessoas às vezes até falam que as datas comemorativas, elas são nada mais do que pra gastar dinheiro, né? São datas comerciais. Mas isso é importante no relacionamento. Quando você tava namorando, você se preocupava com o aniversário, você se preocupava com o dia dos namorados, com o final do ano, você tava ali sempre disposto a ter uma data comemorativa, uma comemoração, talvez um jantar, talvez dormir fora, você saia pra fazer algumas coisas. E quando casa, meio que isso também não acontece mais. E aí você acaba, né? Sentindo toda essa diferença. Outra coisa muito interessante que eu sempre olho, né? E costumo observar. No namoro, a gente faz de tudo pra ficar bem com a outra pessoa. A gente não tá cansado, a gente não tá estressado, a gente faz de tudo pra que aquele momento de estar com aquela pessoa seja agradável, seja de muito amor, né? Muito de conquista. E quando a gente casa, parece que é o contrário. A gente faz de tudo pra não ter um momento com o nosso companheiro. Eu não consigo, eu não tenho tempo, mas a gente sabe que tudo que é importante pra nós, nós vamos arrumar um tempo. Então, se o seu relacionamento é importante, você vai arrumar um tempo para que possa ter momentos como esse. Eu quero deixar aqui duas dicas, né? Bem legais pra vocês, que vocês podem se organizar pra tá fazendo. Uma delas é vocês terem uma noite do casal. Uma vez por semana, ou a cada 15 dias, depende aí da rotina de vocês. E essa noite do casal, ela pode ser de diversas formas. Você pode sair pra jantar, sair num lugar interessante, um lugar que vocês dois gostem. Ou você pode fazer alguma coisa em casa, um jantar romântico, usar aquela lingerie super bonita. Então, se você manter isso, né? Que toda semana você tem aquela noite ali do casal, onde vocês namoram, onde vocês conversam, onde vocês fazem planos juntos, eu tenho certeza que o relacionamento de vocês vai ficar sempre aceso. E outra dica bem interessante é vocês pegarem, né? Algum momento do ano, uma vez por ano, ou duas vezes por ano, depende das condições de vocês, e fazer uma viagem. Fazer uma viagem por um lugar interessante, talvez pra comemorar as boldas, né? Do aniversário de casamento de vocês, ou pra comemorar o aniversário de um, o aniversário do outro, ou até mesmo sem nenhuma data específica. Mas que vocês tirem aquelas férias, né? Pra que vocês fiquem junto, pra que vocês se conheçam, pra que vocês possam entender as necessidades de cada um. Porque eu te garanto que se você estivesse namorando, você ia manter estes comportamentos. Então, no casamento, você precisa manter o que você fazia no namoro. Uma cartinha, uma flor, um presente, um eu te amo. O que acontece é que muitos casais, quando casam, eles deixam de fazer tudo o que fazia no começo do namoro. E aí, onde sente, né? Toda essa diferença, onde sente que as coisas já não é a mesma coisa, ou que casamento é uma coisa chata, que não funciona, e que ninguém pode ser feliz. E a gente sabe que isso não é verdade, né? Muitos casais vivem bem, vivem harmoniosos, E isso depende exclusivamente da gente, do nosso companheiro. Porque se nós juntos tivermos ali o compromisso de manter esses momentos, de manter essas datas, de manter esses acordos, né? Tipo, a cada um ano a gente vai tirar uma férias, toda semana a gente vai fazer alguma coisa, no final de semana a gente vai assistir um filme, que se for o gosto de vocês, ou a gente vai sair. Mas ter um planejamento para que essas atividades aconteçam. Porque se você estivesse namorando, eu tenho certeza que elas iam acontecer. Então, por que não manter isso no casamento? Eu espero que eu tenha te ajudado nesse vídeo, espero que tenha ficado claro as dicas que eu trouxe pra vocês aqui hoje. Se vocês gostaram, curta, compartilhe com mais pessoas, porque juntos nós podemos ajudar e transformar a vida de tantos casais. E eu te espero no próximo vídeo. Até mais!